Passa a chamar o item de número 2, processo 48.500.33.02.2012.77. Pedido formulado pelo consumidor Arcelor Mittal, unidade João Monlevade, de excepcionalidade à resolução normativa 399 de 2010. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 29 de 5 de 2006, foi celebrado o curso número 19 de 2005 entre o ANS e a Belgo Siderúrgica S.A., responsável pelo complexo minerador João Monlevade, no ponto de conexão do E30, que é veio da substituição João Monlevade II. Em 2 de 1 de 2012, foi celebrado o tema aditivo número 7 a esse curso, entre Arcelor Mittal e o ANS, com os montantes de uso, com os murchos contratados na substituição João Monlevade II. Em 7 de 3 de 2012, em reunião com a SRT, o consumidor informou a respeito da suspensão do seu projeto de expansão da planta, do projeto ESC, que motivou a contratação do murcho relacionado no aditivo 7 ao curso de 19 de 2005. Em 25 de 4 de 2012, o consumidor solicitou o ANEL em caráter de excepcionalidade e uma redução do curso relacionado ao contrato 19, tema aditivo 7, para a unidade de Amor Levade e Minas Gerais, de forma não onerosa, em percentuais superiores aos previstos no artigo 7, inciso 2, da resolução normativa 399 de 2010. Em 12 de setembro de 2012, a SRT apresentou seu posicionamento quanto ao prefeito consumidor. Em 16 de setembro, o sorteado paralelado do pedido. Em 26 de setembro, o serviço apresentando da empresa a reunião. Em 27 de setembro, consultei a SRT quanto à disponibilidade do sistema de transmissão, caso a ampliação da unidade para abril tivesse sido realizada. Em 6 de 8, o consumidor encaminhou correspondência em que requereu que fosse juntada a ata de reunião ocorrida entre ele e o ANS, e que anel consultasse o ANS quanto à existência de investimento na rede associada ao seu acesso. Em 38 de 2012, a SRT apresentou a informação do ANS quanto à disponibilidade do sistema para atender os valores contratados. Em 4 de 10 de 2012, a requerente encaminhou nova correspondência em que apresenta seu entendimento quanto à resposta do ANS e reitera seu pedido. Em 14 de 11 de 2012, fiz nova consulta à SRT a respeito da ocorrência de investimento na rede associada ao acesso solicitado no termo adjetivo 7, ao custo da salão ambiental, que foi respondida pelo memorando em 5 de 12 de 2012. Em 27 de 11, a interessada reitera seu pedido de redução dos MUST contratados no meio da postregação do início do incremento de energia contratada, ou seja, postregação da vigente dos custos no termo do artigo previsto no artigo 11 da resolução 399-2010. É o relatório? Aqui não consta, mas eu já coloquei esse processo em pauta e retirei, no mínimo, duas vezes. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo doutor Rodrigo Grego, representante da ArcelorMittal. Bom dia a todos. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretores, senhor secretário-geral, o procurador-geral, senhoras e senhores presentes. O peito da Arcelor é bastante simples e, por isso, serei breve e não tomarei muito tempo de vossas senhorias. A Arcelor possui uma unidade fabril em João Molevade e tem prevista uma expansão dela. E, para fazer frente a essa expansão, vai precisar de mais, evidentemente, mais energia. Antes da expansão prevista, ela tinha uma carga contratada, mediante o custo de 2006 citado pelo doutor Edivaldo, de 74 na ponta, e precisava também de carga para uma unidade fabril da White Martins, ali também João Molevade, que iria sustentar a operação, de outros 20 na ponta. Muito bem. Por conta do cenário econômico mundial, que vossas senhorias bem sabem, o início da operação dessa expansão, que estava previsto para meados de 2012, teve que ser adiado. Eu digo adiado, apenas e não cancelado, porque todo o investimento em equipamentos já foi feito. Estamos falando de quase um bilhão de reais em equipamentos, que já foram comprados, estão hoje armazenados, e, portanto, essa unidade fabril, com certeza, vai sair do papel. Nós estamos precisando apenas, e estamos discutindo aqui, tão somente, prazo. Já que o investimento, grande parte do investimento já foi feito, o que falta agora é montar realmente a fábrica, e colocá-la em operação. Muito bem. Pra fazer frente a essa expansão, foram celebrados aditivos ao custe, prevendo um aumento da carga da Celor, de 74 para 150 na ponta, e também um aumento de mais 10 para White, carga essa que passaria a ser englobada no contrato, da própria Celor, subindo, então, para 180 na ponta. Muito bem. O que pretende a Celor? Em virtude da necessidade de postergação do início da operação dessa expansão, pretende que seja também postergada a entrada em vigor desse aumento de carga. Então, nessa última parte do slide, o que nós pretendemos é manter a carga inicialmente contratada antes da expansão, assumir, desde já, a carga da White, e postergar, tão somente, este aumento de carga, que está destacado em vermelho, para quando for realmente iniciada a operação da expansão. Hoje, desde julho, que a White Martins tem pago por essa carga de 180 sem estar utilizando. Fato esse que aumenta o custo do produto e, a cada dia que passa, diminui a competitividade da empresa, já que esse custo de energia que está sendo incorrido, sem estar sendo utilizado, vai encarecendo cada vez mais o produto. Pois bem. Cliquei, mas não avançou o slide aqui. Muito bem. Quando se fala de alterações no MUST, acho importante citar um parecer da procuradoria da agência, que foi referido na nota técnica número 38, onde a procuradoria, com muita precisão, esclarece que o que importa quando está se discutindo alterações do MUST, não é a alteração em si, mas sim o efeito dessa alteração. O que se procura evitar é reduções do MUST que acabem onerando os demais honorários do sistema quando o investimento foi feito. Mas, como nós estamos falando de efeitos da redução, se não foi feito o investimento, a própria resolução 399 admite a possibilidade de alteração dos prazos. O mouse aqui não está funcionando. O artigo 11 da 399 permite que o próprio custe como um todo, o início da execução do custe, seja postergado desde que sejam atendidas duas condições. A primeira é que tenha sido feita a solicitação ANS até o dia 31 de março de cada ano, para que essa redução, essa alteração valha a partir do ciclo seguinte. E o segundo é que não tenha havido investimentos na rede associados ao acesso por conta justamente dos efeitos que poderiam adivir dessa postergação. A Acelor entende que o seu pleito de postergação dos aditivos que previam o aumento da carga encontra amparo nesse artigo 11 da resolução com base no princípio conhecido de quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, a norma jurídica que autoriza a conduta mais abrangente contém dentro de si a autorização implícita para a prática da conduta menos abrangente. Isso é um princípio de hermenêutica e, portanto, se o próprio artigo 11 permite e admite a postergação do contrato como um todo desde que atende dessas duas condições, a gente entende que, evidentemente, ele também está autorizaria a postergação do aditivo apenas que previa o aumento da carga para fazer frente à expansão para abril. Muito bem, as duas condições previstas no artigo 11 da resolução 399 foram atendidas. A solicitação de alteração das cargas foi feita para o ENES em 21 de 11 de 2011, portanto, antes de 31 de março de 2012 e o ENES incitado a se manifestar pelo doutor Edivaldo se manifestou duas vezes ao longo do processo e apontou que as recomendações de investimentos foram feitas antes da assinatura dos aditivos que previam o aumento da carga e, portanto, não contemplavam os investimentos que eram necessários, contemplavam só a configuração original, a carga original não contemplavam o aumento previsto a partir do quarto aditivo. Colocando isso numa linha do tempo, nós temos que o terceiro aditivo ao curso que previa aqueles 74 iniciais na ponta foi celebrado em agosto de 2008 para fazer frente à configuração inicial da fábrica sem a expansão. em setembro de 2008 o INS no par 2009-2011 no plano fez recomendações de investimentos com base nas informações que ele o INS tinha até 2008 ou seja na carga que era necessária para fazer frente à demanda de 2008 portanto englobando os 74 iniciais e em março de 2010 o INS informa que a EPE também emitiu uma recomendação de investimentos para fazer frente à carga demanda ali da região de João Molevade não só da Celó mas também de outros consumidores que eram necessários até março de 2010 pois bem o quarto aditivo que previu o aumento da carga que se quer agora postergar veio a ser assinado somente em dezembro de 2010 nove meses depois da última recomendação de investimentos feita pela INS e pela EPE essa possibilidade de aumento sem investimento novo se deu ao fato de que você tinha ociosidade na rede ociosidade essa que pode ser aproveitada e contratada em favor da Celó sem a realização de novos investimentos evidentemente que se o último investimento recomendado foi em março de 2010 não se poderia prever esse aumento razão pela qual não consta dos autos e realmente isso foi atestado pelo INS investimentos novos que tenham sido feitos para fazer frente a essa expansão que foi contratada somente no final de 2010 então a Celó entende assim que está atendido o segundo requisito também e por fim além de encontrar amparo a lei de contra amparo no artigo 11 da 399 e terem atendidos os dois requisitos a Celó entende que o seu pleito também atende a dois interesses públicos o primeiro é que como essa carga hoje está contratada ela não pode ser alocada para nenhum outro consumidor no cenário de aumento de demanda como nós estamos vivendo essa postergação do aditivo permitiria que essa carga hoje pudesse ser alocada para outros consumidores sem a necessidade de novos investimentos sem ônus para o sistema e por fim também atende uma política hoje do setor de aumentar a competitividade da indústria mediante a redução dos custos com energia permitindo assim que a Celó possa manter o seu produto competitivo quando for necessário e realmente for instalar a solidariedade de fabril e a expansão que já está prevista por essa razão senhor diretor senhores diretores a Celó requer seja deferida essa postergação nos termos do cronograma que consta dos autos muito obrigado muito obrigado procuradoria procuradoria não foi consultada nesse processo então nossa análise aqui fica de alguma maneira prejudicada o item 14 já consta de certa forma no relatório o item 14 da fundamentação e também já foi apresentado na ostentação agora portanto eu vou direto para o começo do item 15 a SRT se posicionou pelo indeferimento do pleito tendo em vista que a redução dos montantes contratados por parte de um usuário na rede básica afeta a relação de pagamento de todo o usuário pois não existe a possibilidade de alterar as receitas anuais permitidas vinculadas às instalações e transmissões disponíveis aos usuários assim isentar um usuário de pagamento dos encargos e uso de transmissão implica que esses encargos serão necessariamente redistribuídos aos demais pagantes do sistema de transmissão ademais a superintendência aclareceu que a possibilidade de redução não onerosa de até 10% do MURS foi estabelecida em atendimento à coisa de unidades consumidoras para fazer frente aos impactos decorrentes da crise econômica nacional que se refere à CELOR segundo o ANS a CELOR assumirá a partir de 1 de 12 de 2012 o MURS contratado pela White Martins e o sistema de transmissão estaria pronto para atender os valores contratados sem nenhum comprometimento ou alteração de decisões de reforço antes necessário porém a SRT continuou porque foram duas pedidas de manifestação dois pedidos de manifestação ANS continuou a entender que flexibilizar mais do que o que já concedido 10% de redução teria importantes efeitos no estudo de planejamento reprogramação do investimento sem contar o já mencionado rateio da diferença entre os demais usuários tendo visto previsto no artigo 11 da resolução 399-2010 que prevê a possibilidade de postergação do início dos cursos desde que não tenha havido investimento nas redes associadas ao acesso solicitado que meia consulta a SRT para verificar se o disposto no citado artigo se aplicava ao caso o ANS a SRT no caso consultou mais uma vez o ANS relacionou obras na região leste de Minas Gerais realizadas em 2008 e outro conjunto de obras previstas pela EPE em relatório emitido aí está o nome do relatório que foi emitido em 31 de 3 de 2010 por meio de tal correspondência o ANS conclui que os investimentos na rede básica recomendados para a região leste de Minas Gerais ora mencionados estão associados a um conjunto de consumidores livres do qual a Celor Unidades Romalevadas é parte integrante entretanto conforme indicado pela interessada as datas de execução dos reforços da emissão do estudo de planejamento é anterior àquela da assinatura do quarto termo aditivo ao curso firmada em 15 de 12 de 2010 veja que o último relatório da EPE é de 31 de 3 de 2010 como mostrado na assinatura bem anterior alguns meses anterior ao aditivo do aumento da carga vale observar que nos períodos indicados pelo operador ainda não havia qualquer solicitação de aumento de mústos por parte da Celor eu entendi que quando o ANS na sua correspondência disse que um conjunto de consumidores do qual a Celor metal faz parte estava se referindo àquela carga primeiro porque a Celor já estava lá e depois a carga que ela estava assumindo da White Martins da qual dessa ela não estava abrindo mão assim dados que os reforços efetuados na rede associada ao acesso do consumidor foram definidos em data anterior à assinatura do quarto termo aditivo ao curso e consequentemente não foram por ele demandado parece que não foram necessários investimentos para atender à expansão da Celor nesse contexto também me parece que é razão a reclamar quando disse que faz jus ao disposto no artigo 11 da resolução 399-2002 que diz a gente já foi transcrito lá não vou repetir portanto observar que não se trata de aumentar o custo da rede de transmissão para os demais usuários uma vez que o planejamento da expansão e dos demais reforços da transmissão já contemplava tais investimentos independentemente do aumento do mústos da Celor que só acho que uma das principais mudanças foi feita através da resolução 399-2010 foi exatamente a inclusão desse dispositivo que associa a obrigação a investimento o prazo de pedido etc mas eu também não tenho dúvida do que aquilo que a SRT disse está certo se sai se um consumidor que foi incluído na conta para pagar sai e os outros pagam só que aqui o que está mostrado é que ele tem o direito de sair porque tudo que foi feito lá foi solicitado antes dele fazer o aditivo ao custo então é uma situação normal como tantas as outras se não é para isso é melhor numa outra reforma da 399 que eu mesmo tenho tremenda dificuldade de tratar com essas coisas que envolvem transmissões especialmente esse tipo de assunto talvez seja retirar novamente o artigo 11 e deixar para interpretações aí eu acho que o artigo 11 para cumprir o que a SRT acho também que eu já disse está correto se um sai e os outros tem que pagar a conta ele não deve existir porque está associado a investimento o investimento não existe parece-me que tem razão a empresa quando disse que não deve pagar diante do exposto que a conta do processo é listado volto por conhecer no método da provimento ao pedido de excepcionalidade da resolução 399 apresentada pelo consumidor acelor unidade João Molervado é o voto ok discussão só uma dúvida aqui a interpretação do artigo 11 de fato é só quando existe investimento específico ou quando existe uma condição uma capacidade reservada para aquele consumidor porque naturalmente os consumidores vão demandando e vai ocupando um espaço eventualmente existente na rede mesmo que não tenha havido investimento específico se de alguma maneira foi reservado para aquele consumidor uma capacidade que ele havia contratado é porque como você falou e está mencionado na nota tec se desonere esse consumidor evidentemente vai ter que os demais pagar essa conta então a minha dúvida é essa questão talvez não sei qual é a melhor interpretação desse artigo 11 ele é só quando há de fato investimento ou tendo a ver investimento houve uma reserva daquela capacidade no caso até daria no mesmo porque ele solicitou a reserva de capacidade que é o que ele solicita alguns meses depois que foram feitos os investimentos ou seja antes não estava previsto a reserva de capacidade para ele ele só pediu depois pois é mas ele tendo pedido e reservado para ele outros poderão ter demandado e não ter não ser possível conectar aquele consumidor sem novos investimentos porque estava reservado para ele isso não ocorreu eu acho que não precisaria o tema investimento é é é é é complicado aí não precisaria o tema investimento bastaria reservou capacidade está comprometendo mas para que o termo investimento entendeu esse para mim é o problema não é simples não tanto que já como eu disse retirei o processo de pauta mais de uma vez porque o que você está entendendo aqui é que nesse caso quando usa o termo investimento investimento restou demonstrado que não foi feito para atendê-lo não é isso que você analisou então se a interpretação ficar de fato restrita a necessidade de investimento ele não demandou investimento para o atendimento e aí ele teria o direito pelo que dispõe a resolução a essa redução do nível de contratação e aqui vale lembrar que essa redução feita com base no artigo 11 convive com aquela redução de até 10% porque aquela redução de até 10% é ainda que tenha havido investimento então ele pode reduzir 10% ainda que tem investimento até ele deixa a conta para os demais mesmo aqui não ele pode reduzir ou descontratar desde que não deixe conta agora é um ponto importante que a gente tem que observar isso que o doutor Romeu mencionou que se há uma reserva e depois há um investimento subsequente que não teria sido feito se não tivesse havido a reserva aí o efeito prático é o mesmo então acho que é uma investigação que a gente tem que fazer porque ainda que não esteja na literalidade do tema investimento leva ao mesmo resultado que aquele consumidor ele imputa um custo aos demais ao reservar-se aquela capacidade de precisar fazer um investimento para colocar outro então acho que essa é uma investigação que a gente tem que fazer no exame disso aqui não sei se nesse caso houve esse investimento subsequente se a área poderia informar se teria essa informação é porque é tudo muito recente tem toda razão mas acho que a gente tem que buscar essa linha aqui do outro eu acho que no caso concreto isso não vai ter existido o Vildo pode informar a informação que a gente tem é que o INS nos encaminhou em um dos últimos documentos do processo é que no entender do INS houve investimento associado não apenas a esse consumidor mas a todos os consumidores numa região o Vildo já mostrou que o pedido de ampliação que ele fez foi depois dessa recomendação da EPE para o próprio INS então isso acho que está superado a questão era saber se havia isso que o doutor mencionou reservou-se aquela capacidade teve que fazer o investimento para poder outro um novo entrante por exemplo e aí a gente teria que avaliar mas aqui acho que isso não está desenhando então eu não vejo aqui um problema no artigo 11 eu acho que ele convive em harmonia com outro artigo que permite a redução até 10% e acho que a interpretação que a gente tem que fazer de investimento é essa que foi mencionada pelo doutor Romeu que ainda que a literalidade não leve a esse resultado na prática é a mesma coisa o consumidor acaba imputando um custo aos demais no caso é diferente o custo que se imaginava era 1 ele pediu ampliação depois então na partida ele não pagaria por aquilo em relação ao que ele aditou então ele não está deixando o custo para ninguém depois que ele entrou é que ele abateu o custo e volta-se a situação anterior então acho que no caso concreto não tem problema e não vejo doutor Divaldo um problema no artigo 11 acho que a gente consegue conviver com ele e chegar a bons resultados você está dizendo que no caso concreto que houve quando ele contratou esse valor adicional ele desonerou os demais consumidores agora retornou a situação normal dado que não foi feito a partir da data que ele fez a solicitação novos investimentos é isso que dá para para concluir do que está aqui relatado Ok, nenhum outro dúvida então em votação acompanhe o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator ele decidiu por conhecer no meio de aprovimento o pedido de excepcionalidade resolução 399-2010 apresentado pelo consumidor Asselo Amital da Unidade João Molevade e até a próxima Obrigado.